Música Durante uma abordagem a um ônibus, um outro ônibus em ato de desespero do motorista adentrou a barreira, chegando a derrubar alguns cones, informando que estava ocorrendo um assalto naquele momento. Foi quando ele parou, o coletivo e os meliantes, na intenção de fugirem, pularam do ônibus, tentaram prender fuga, a guardição conseguiu detê-los. Eles anunciaram o assalto lá na Marques Teixeira, bem em frente ao atacadão, antes da curva. Quando eu fiz a curva, tinha uma operação catraca lá. Aí foi quando eu tive a ideia de entrar no meio lá da barreira policial. Aí na hora que eu entrei, imediatamente o brilhante trabalho da polícia militar, que sempre eles fazem ali, eles vieram logo e fizeram a abordagem dos dois meliantes, sem dar tempo de reação nenhuma. Tem um que tentou pular ainda, mas ele não teve tempo. Foi devolvido o supertexto das vítimas, tudinho, a renda do ônibus que eles pegaram e deixaram espalhado por dentro do ônibus, mas tudo foi recuperado, graças a Deus. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.